E um crime bárbaro ocorrido hoje em Betim chocou a população. Um homem com problemas mentais matou a facadas uma criança de 5 anos quando ela seguia para a escola. O crime foi na porta de uma escola municipal no bairro Cristina, em Betim, na região metropolitana da capital. De acordo com a polícia militar, um homem, durante um surto de esquizofrenia, atacou a criança que seguia para a escola com a babá. A notícia consta por ele próprio que ele recebeu hoje um chamado de entidades e que determinava que ele matasse uma criança na data de hoje. Para uma surpresa, aqui no local dos fatos, uma moça que cuidava das crianças, era um irmão e mais essa menina, ele se direcionou com uma faca, efetuando vários golpes nessa criança e a cuidadora tentava proteger essa criança de toda forma, entretanto ele focava somente a criança e dava muita risada, dava muita risada, inexplicávelmente muita risada, consumando o fato. O suspeito, de 25 anos, chegou a ser linchado por pessoas que presenciaram o crime e precisou receber atendimento médico. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e possui vários registros de delitos e crimes, como tráfico de drogas, ameaças e furtos. Parece que o delito foi bastante premeditado, uma vez que ele sai de casa com a faca e com a intenção, o objetivo de matar, na opinião da polícia. Ele tinha ciência do que fez e inclusive assume o que fez e narra com detalhes como ocorreu. Agora, a questão psiquiatra vai ficar a cargo dos peritos forenses. Muito triste para a família. A prefeitura de Betim decretou o luto oficial de três dias. As aulas estão suspensas na unidade infantil, onde a vítima estudava, até a próxima segunda-feira. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que Moab Edom Pinto Nogueira Solto começou a usar tornozeleira eletrônica em agosto deste ano, mas foi liberado do monitoramento em 27 de setembro por determinação judicial.